Como o animal está, todos se tremendo. A gente recebeu uma denúncia de caso de maus-tratos aqui em Gramami. Viemos aqui a verificar e constatamos que existe caso de maus-tratos. E não vamos de forma nenhuma aceitar que esses animais continuem com esse tuto, desequilibrado, que pegue um pedaço de pau, bate no animal. Como o animal está, todos se tremendo, entendeu? E a gente vai resgatar, veio resgatar e vamos tirar esses animais dessa situação. Não vamos de forma nenhuma aceitar isso. O trabalho de velha do Google é um trabalho sério e que a gente tem que salvar vidas. E não vamos aceitar de forma nenhuma que os animais passam por isso. Cadê para mostrar? Olá pessoal, para a nossa felicidade, o nosso inspeitor da Guarda Municipal, com sua sensibilidade, com amor pelos animais, já disponibilizou que vai adotar esse animal, tirar do sofrimento, dar muito amor, muito carinho. Peço a você, sociedade, que também faça a sua parte. Tem tantos animais que precisam de carinho e amor e a gente precisa que vocês cumprem essa luta com a velha. Cadê para mostrar? E muito obrigado, Bento, por esse ato de amor que você fez hoje. E muito obrigado, Bento, por esse ato de amor. E muito obrigado, Bento. Obrigado.